Tag, e ele, Mr. Love, Pouze, do outro lado, NAP, Shox, Nitro, Elijah, e ele, Limão, ouveja. É, então, é, aqui Napa, a NAP começa do lado CT, né, desse mapa da ANST convencional, aqui escolha de lado feita por eles, o resto faz a primeira eliminação pra cima do NAP, Elige traz de volta, parte pro Bombe, Elige mais uma eliminação pra cima do Rez, tem aqui o ganho de espaço pra dentro do Bombe, equipe da Lekwede, garantindo já, né, esse espaço, garante o Plante C4, o Bombe não foi ignorado por parte da equipe da NAP, mas mesmo assim, na bala, a Lekwede levou aqui a vantagem, ganhou esse espaço. Situação de afterplante feita por eles agora com Nitro ali pela região do quadrado, tentando a eliminação, não conecta o disparo pra cima do oponente, Elige também dá marcação pra ali, tenta a eliminação, agora sim, pega a terceira dele no round, parte pra cima, quarta eliminação de um Eligeão no round, NAP, Luiz e Tag é o único que sobra trocando tiros com o Elige, leva muito tiro por ali, elimina o primeiro jogador, que era o Olsi, Flash vem agora pra liga, pra abertura de Pixel, crava a bala e o Elige no primeiro round, garante o Neide, NAP! Meu amigo, vem quente aí o Eligeão, hein, amarelo? Vem quente, vem mostrando porque esse jogador consistente, esse jogador de anos na equipe da Liquid, tá ele aí, né, amarelo, que foi recentemente anunciado como sócio, né? Sócio ali, né? Co... Acho que era Co... Era... É, era alguma coisa assim, né? O fundador... Tem participação. É, tem uma participação gigante na Liquid. Não deve sair, deve se aposentar por aí e continuar na direção da equipe. Queria saber o que que ele faz aí pra ter uma testa tão lustrada, né, Napa? Olha, porque é uma brincadeira isso aqui, não é possível, né? O jogador, pá, sei lá, o que que é isso aí que ele faz, que aparece ali a testa dele e você tem... Ninho que, né, uma flashbang natural, né? Eu sei, eu sei o que é. Calde cana. Calde cana. Meu Deus, o que que é isso, cara? Cara, o que é isso? Não entendi nada agora. Também não entendi, foi nada, viu? Meu Deus, olha... Peraí, vamos lá, deixa eu me recompor aqui. Um salve, uma boa tarde pro Japardinho, né? Foda lá, mandando sempre aquele grande abraço do Complexo Penitenciário de Baldomero Cavalcante, do francês, Baldomero Cavalcante. 025 em Maceiona, pão. Eles que nos assistem lá, né, na Smart TV, segundo mesmo nos confidenciou. É. Eu ainda tô espantado com a mensagem do Thiago Blind, mas tudo bem, amarelo. É seu xará, né? Vai fazer o quê, né? Eu li a mensagem, pensei... Fiquei aqui... Quando você analisa, assim, fala, cara, o que que é isso aqui? Isso não faz nem sentido. Por aqui, 2x0 Liquid, né, pá? 2x0 Liquid e um grande salve pro Japarzinho e pro Complexo inteiro, amarelo. Mas não tamo tão junto assim. Pô, e nós vamos dominar o mundo, hein, aparentemente, olha aí. Tem mais um do Thiago Humanas que também tá aqui com a gente. Olha aí. Opa, pagou de ontem, hein? Pagou de ontem, vai ter hoje? Não acredito. Vai ter hoje? Alô, Ná? Teremos apostas? Teremos apostas? Olha aí, que beleza, hein? Eu não lembro quem eu apostei ontem. Aí tem apostas, hein? Aí, ó. É isso, Ná. God, Ná. God, Ná. Teremos apostas. Eu não lembro em quem eu apostei ontem. Passa a sua fézinha ali, já vai mandar o comunicado aí com o link também pra você apostar direto, ó lá. Fala dela. Já tá lá, ó. Eu acho que eu errei. Eu errei ontem, viu? Nossa, que abalo. Ah, é. Era herói que, né? Perdi, foi tudo. Vivi um drama ontem. Vivi um drama ontem. Eu apostei na herói que nos dois canais, tanto aqui quanto no Gal, né? E olha no que deu. Aqui o avanço pra dentro do bombsite dá acontecendo. Troca de tiros rolando por ali. O Rampus pega a eliminação por cima dos choques. Na sequência, ele, nitro, garante o abate pra cima do jogador aí pela ligação. O HE feito aqui pra cima do Rampus de scout na marcação pela casinha. Tenta o primeiro disparo. Cai nas mãos do NAF. Tiros rolando por ali. O Plopski único vivo agora na sequência. Eliminado! 3 a 0, Liquid. 3 a 0 pra Liquid. Amarelo! Fonde tranquilo. Calmo, né? Descartável pra equipe da NIP, como a gente sempre costuma falar por aqui. Mas, a equipe da NIP tem que tentar agressivar um pouquinho mais, Amarelo. Tô sentindo agora que ela, a NIP, nesse bombsite da A, não tá buscando parte agressiva, né? Vamos ver como é que eles vão trabalhar com full utilitários e full armamentos. Tem agora o trabalho aqui num primeiro round armado. A equipe da Liquid buscando ainda um primeiro espaço, uma primeira vantagem, de repente, né? O Plopski avançando pela região da varanda. Segura a marcação agora, a equipe da NIP, Napa, que teve bastante tempo, né? Pra trabalhar, bastante tempo pra poder aí... Meu amigo, o menino ali, quem é aquele ali que tava na tela? É o Fouse? Pode falar, isso aí... Aparecidíssimo com um filho do Megamente ali, viu? Meu Deus! Aparecer ele de novo, dá uma olhada, Napa. Na situação do garoto, olha aí. Olha lá. E falar que é o Megamente, eu acredito. 3x0 por aqui, 4 vivos por parte da equipe da Liquid, 5 vivos da equipe da NEP nesse primeiro round armado, Napa. E olha, um bom trabalho de início de defesa aqui, né? O bombsite dá agora com o Smoke defendendo a região do fundo. A equipe da Liquid não encontra espaço de avanço. E vai passando tempo, vai ficando ruim pra eles, Napa. É, é um primeiro trabalho aqui. E olha, a equipe da NEP faz um setup aqui um pouco... É... De deixar a marcação do meio, Amara. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito desse setup. Porque os jogadores da própria Team Liquid podem fazer o avanço em split pro bombsite da A. Hum, a C4 tá sendo colocada no solo, Napa. O Choques faz eliminação aqui pra cima do primeiro oponente. Troca tiros ali, não consegue eliminação pra cima do segundo. Aqui temos um 3 contra 2. Os tiros rolando pra parte do NAP machucam bastante o oponente. Deixa o Izitek com um pouco em cima a vida. O trabalho em conjunto aqui pra região da casinha. O NAP fica ali tentando, né? Baitar alguma situação. Abertura de pixel. Pega o primeiro jogador. Não viu o Naf. O Naf traz eliminação de volta. Sabe que os dois jogadores vêm pela região oposta, onde foi o primeiro ataque. H.E. pra dentro do bomba. Ele tem que passar pulando ali. Consegue a passagem feita. Garante mais uma eliminação. Pra cima do Nepose. Ponto. Não. Não tem defuse, Napa. 4 pra 0. Meu amigo, sem kit defuse. O Izitek de AW. Pra que Izitek? Vai pra cima do defuse. Clica no AC4. E deixa o trabalho pro Fouse. Eles trocaram armamentos porque o Izitek tava sem vida, amarelo. Na tentativa ali de passagem da Smoke no corredor CT. Trocou de arma. O Fouse ficou com a sua M4. E não teve o clique. Tá aí, ó. Olha que bacana, ó. Podia ele ter... Eles trocaram de arma, mas acho que exatamente pra isso acontecer. Pro Izitek garantir o clique na C4. E deixar o seu companheiro trabalhar, né? Amarelo. O Esmuya foi pra Fancan da Liquid. A bala, hein? Ele tava na Fancan da... A IF. Ele tava na Fancan da... Da Monster Riders. A Monster Riders perdeu. Lá na Fancan da Nip. A Nip acabou perdendo 4 pontos. Agora ele vai pra Fancan da... Da Liquid. Abalo, hein? Abalo nesse round, hein? Esmuya pé frio. Tá tentando cavar uma vaga. Será que então a gente descobriu a verdade? Não sei não. Amarelo é difícil, hein? Avança acontecendo aqui. Cravado. Fouse Diápio. Nossa, ele acertou o tiro ali. Pra cima do Nitro. Tem Molotov efeito pra região da varanda. Recua um pouco agora o Pixel. O jogador da equipe da NEP. Enquanto o Chox avança junto ao UC aqui pela base CT. Pela região do meio. Vai ganhando pixel a pixel bem lentamente. A equipe da Liquid Napa. Numa rotação pro Bomb Dar acontecendo nesse momento. Aqui. O trabalho de execução de granadas acontecendo. O C4 ainda não define sua passagem. Com 20 segundos aqui a Molotov é feita pela região da liga. Fecham ali a visão das regiões. O Chox deixa o primeiro jogador passar. Agora faz a eliminação pra cima do mesmo. Tem jogador chegando pela liga. Ele consegue... É, conseguiu coletar bastante informação, Napa. O problema é que o Fouse tá por aqui. Tá sozinho o jogador Nitro. E como é que trabalha esse recente roundinho, Napa? Os três jogadores de frente pra ele ali. Agora sim ele vai chegando com a C4 dentro do Bomb. Vai fazer o clique. Ameaça fazer o plant de C4 e 4x1. 4x1 amarelo e arma pros jogadores da equipe da NIP. Belo round deles. Em economia conseguiram coletar o seu primeiro ponto no mapa de escolha do oponente. Ou seja, não quebra a equipe da Liquid. Mas, dentro das possibilidades, já detém um round armado. Aqui, amarelo, o pedido de pause deles. Liquid. Dá uma olhada aí. Aquilo que a gente sempre falou, né, amarelo? Até oito rounds pra você pedir o primeiro pedido de pause. Ok. A Liquid traz agora no começo do sexto round, amarelo. Olha, Napa. Tem um 4x1. Aqui, favorável pra equipe da Liquid. Perderam esse round aqui. Acho que, né, de uma forma... Demorando muito, né? Trabalhando de forma muito lenta. De qualquer maneira... Tem uma atuação. A equipe da Liquid e Napa. Interessante. Eles têm quatro pontos aqui nesse mapa, né? Então, assim, vem pra um round onde forçam tudo que podem. Ainda não atacaram o bombe da B. A Liquid ainda não buscou espaço pelo bombe da B. Vamos ver se eles, nessa sequência de jogo, trazem aqui algum tipo... Uma tentativa, pelo menos, de ganhar essa movimentação pra B, Napa. Porque ainda não foi feita. E vai tomar de lado o C, Napa. Cravou a mira por ali. Toma a eliminação aqui. Cai nas mãos do... É, mas aí você passou. Tem companheiro seu marcando a região da porta. Você, no mínimo, tem que olhar pro gato, né, Napa? Não sei. Mas... Eu acho, pelo menos, né? Mas, assim, você passou. Teve uma smoke. Você tá... O restante ali, tinham dois jogadores em eco, né? Com um Tech-9. Vai pra cima. Ganha info. É estranho, né, Napa? A postura que adotou aqui o... O... O C, né? Ele podia ter cravado ali pela varanda. Provavelmente ele eliminaria o Plops, que, né? Não teria sido eliminado. E aí teria uma arma sobrando ali pra um dos seus companheiros que estavam sem armamento. Aqui tinha apenas o Tech-9. Agora o Nitro, com oito de vida, tem uma WP nas mãos. A equipe da Liquid já demorando bastante pra fazer o trabalho. O Napa, olha aí, errou o disparo aqui. O Fouse na passagem da B. Tem jogador marcando ali. O Choque se aproxima um pouco mais da Molotov pra pegar a visão do jogador que continua ali na marcação pelo corredor CT. O avanço do Fouse agora tentando evitar a smoke. Não dá o disparo. Meu amigo, passou na tela dele, Napa. O Elige... Nossa, o tiro passou muito perto, Napa. Tem a C4 pra ser colocada no solo com 18 segundos aqui no Bombsite. Meu amigo, de novo o disparo. Passa muito perto. Pai pra cima, pega o primeiro Choque. Na sequência, cara, não usa o Isiteg. Tem agora a movimentação do Elige por aqui. Pegando o primeiro, pegando... Nossa, o Isiteg ficou com 12 de vida. E sozinho ele, Napa. Nitro. E a WP contra dois jogadores. O trabalho de smoke feito ali na movimentação é pra região do rato. Ele tenta pegar a primeira informação, elimina o primeiro jogador. O Isiteg foi na queda ali, eliminado pelo oponente. HE vai ser fatal, Napa. E o ponto é da NEP. 4x2. 4x2, amarelo. O problema todo é que perderam vários armamentos. Quatro jogadores caíram. Só que o ganho aqui, né? A vitória dá muito dinheiro pra equipe da NIP. Amarelo, vão conseguir fazer compra. Ainda sobra a WP nas mãos do Rez, né? Eu acho que ele resgata a WP do Fozzi. Dando a possibilidade pro Fozzi também comprar ali algum armamento. Talvez pro Plopki, que ficou com 3.800 de dinheiro. Lembrando, se você vence, você coleta 3,5 de dinheiros pro round. Elige aí, ficou surpreso, né? Com o ponto da NIP. Onde tá o cronômetro aí, Napa? Aqui tá com 43, 2, 1, 0, 39, 8. Agora tá igual. Agora tá igual. Tava um pouquinho na sua frente. Valeu, Cabral. Aqui a movimentação do Naf avançando pra dentro do bombe da B. Pegando a eliminação pra cima do primeiro oponente. Tem jogador também na base CT cravado de alpa. Ele tenta fazer a volta por ali. Não acerta o disparo. O segundo jogador partiu pra base CT ali. Tem jogador de alpa cravado do lado dele. O Fozzi ganha a eliminação. A smoke ficou ruim. O Zeteg pra cima do Alcina. Olha, tem aqui espaço pra colocar C4 pro solo. O Fozzi pegou no pixel primeiro. Pegou o segundo. A smoke ficou boa pro Fozzi, hein, Napa? Consegue aqui 2 abates nessa smoke aqui. Que não ficou tão boa assim. Agora C4 pode ser colocada no solo. 4 contra 2. Caiu o primeiro aqui. O Elige sozinho agora contra 5... Contra 4, aliás, jogadores. 4x3 pra Liquid, Napa. 4x3. A equipe da Liquid aqui parou de pontuar, Amarelo. E vem um problema, né? Porque o Naf, ele acabou forçando o Amarelo. Tá sem economia. Tá sem dinheiro. Teve plant de C4. Ok. Tem loss bônus também. Ok. Muito provavelmente vai vir pra um round de compras a equipe da Liquid. E... Outra coisa, Amarelo. As duas vezes que jogaram o Smoke no corredor CT, a equipe da Liquid, acabaram ficando ruins. Só favoreceram os jogadores. No replay, acabou de passar o Rez aí de AWP pegando o Elige. A smoke que ele próprio Elige lançou não ficou boa, né? A segunda smoke também não ficou boa. Deu one way. E os jogadores da equipe da NIP já tinham, já haviam feito a passagem pro Elige na região do Sol. É, Napa. Essas smokes aí fizeram muita diferença nesse round, né? Poderia ser bem diferente caso fossem colocadas de maneira correta pelos jogadores da Liquid. E dá uma boa tarde aí, ó. E Savioli, olha aí. Tamo junto, Mi. Tamo junto. Aliás, seja bem-vinda. Boa tarde, campeã. Boa tarde. O campeão, né? Alguns vão falar Mano Savioli, né? É. Aí fica a dúvida. Fica a dúvida. Por aqui o ataque pra região do meio. O Rampos fazendo a marcação ali da zona do sem saída, Napa. Ele tá fechado. Ele tá preso aqui, né? Tem o auxílio de um jogador ali pela varanda. Eliminado pelo Ossi. A movimentação aqui do Elige pega mais uma eliminação pra cima do Isiteg. Olha, cinco contra três, hein, Napa? E aí? Como é que joga agora? Essa sequência precisa pegar espaço. Precisa ganhar informação. O Rampos traz a eliminação pra cima do Ossi. Crava a mira pela varanda. Vai pra cima dele ali, o Elige consegue a eliminação pra cima do jogador da NAP. E agora um quatro contra dois. Aqui ainda favorável pra equipe da Liquid. Ganhando espaço Fouse aqui, fazendo a abertura pra região da varanda. Pega a eliminação pra cima do Elige. Crava a mira por aqui. Erva o disparo. Cai nas mãos do Nitro. Tem agora a movimentação pra dentro do Bombi, que tá sozinho ali o Ressnapp. Ele tem uma Alpe nas mãos. Tá na base CT. Creio eu que ele fica ali na marcação por aquele setor mesmo. Não acho que ele vá criar muito caso aqui com relação a essa sequência de round. 5 Liquid, 3 NAP. E aí a agressivada da equipe da NIP deu errado, né, amarelo? Os jogadores tentaram fazer uma marcação um pouco mais alta. Não é tão bom, né? Dependendo do round. Já era sabido que viria um round armado por parte da equipe da Liquid. E aí, amarelo? Ponto deles. Ponto da equipe da Liquid. Porque agora o Shoxx vai fazer o Plant de C4. O armado foi plantado. Olha, tem uma pergunta ali... Complicada do rap, hein, Napa? Entre Fozzi e Goiabinha. A dúvida que ele tem. Olha lá. Cadê? Ah, não. Eu não acho que o Fozzi seja um jogador ruim, não, viu? Mas, Napa, nem o Goiabinha é ruim, cara. É que, assim... O Goiabinha tá chegando agora, amarelo. É, o Goiabinha tá chegando agora. E outra. Ontem ele jogou bem. Ontem ele segurou a bronca ali no primeiro mapa. A gente brinca bastante, mas quando o jogador atua bem, a gente tem que falar. A gente tem que dar o braço a torcer também. Por aqui, 5x3, Napa. Leitura de jogo é tudo, hein? Jogo bom, Luísa. Jogo bom, jogo bom. Jogo muito bom aqui entre as duas equipes. A gente já imaginava que fosse um jogo muito bom, né, Napa? E não diferente disso aqui, a Liquid vai atuando bem no seu mapa de escolha. Paçoca tá pá. O Paçoca tá pá, hein? Alô, papai! Vamos, vamos, né, alimentar o ratinho. Que no caso do Paçoca é um ratinho só. Ué? Mas aí atirou no colega. Que isso, Napa? E não ouviu que... Ué? Aí eu não entendi o que foi nada. O Nitro pega o primeiro, pega o segundo aqui na região do Bomba da B. Molotope rápida pra base CT. Segunda Molotope sendo feita por ali. A marcação é feita pelo Fouzzi fazendo eliminação por cima do Napa. Ganha espaço a Napa por aqui. Não, não adiantou não, Amaya. O jogo começou duas horas, normal. Horário correto. Aqui a movimentação com a C4 colocada no solo nesse 3 contra 3. Jogadores ganhando espaço. O Ress pega a primeira eliminação. O Ossi crava do lado de cá. Traz de volta a eliminação pra cima do Rampo. O Elige dando a volta pra pegar os dois jogadores de costas. Tem ali a passagem pela smoke. Ele vai pouco a pouco fazendo esse avanço, tentando ganhar espaço. A marcação dele agora é feita pra cima do primeiro jogador. O Gero Fouzzi sobra sozinho. Agora o Ress contra dois jogadores. Ganhando movimentação aqui pra dentro do Bomba. Sabe que o Elige tá na base CT. Tenta ali o clique na C4. Não vem ninguém pra cima dele. Continua cravado por ali o Elige. Elimina o último adversário. O ponto da Liquid. De novo, Amarelo. De novo. Tentativa de busca do Bomba. Sabe que está bem. Uma rotação da equipe da Liquid. Estão sabendo jogar muito bem esse mapa da Ancent. Estão cravando aqui um sexto ponto. Conforto pra eles, Amarelo. Porque seis de TR já é muito bom. Mas obriga a equipe da NIP no próximo round de jogar mais contida. Segurando dinheiro. É, e aqui a possibilidade do sétimo ponto. O Elige toma ali um tapão na cabeça. O Rampos não foi eliminado. A Eagle pegou varado o disparo. Não foi direto no jogador da equipe da Liquid. Por aqui, Napa. Cinco contra cinco. Round mais econômico. O Rampos arranca a cabeça do Ossi aqui pela região da Sombra. Tem avanço agora feito por ele. Próxima rampa. Dois jogadores na subida por ali. O Naf se encontra com o Nitro naquela marcação. O Recoo agora um pouco mais faz a marcação da região da varanda. Que tem jogador também pelo meio do mapa aqui. Vai trocando tiros. O resto pega mais uma eliminação. Duas agora na conta do Naf. Ganha espaço e armas. A equipe da NEP. Aqui o trabalho do Tiktaras, Napa. Vem pro bombo da B. O Nitro fazendo avanço rapidamente. Tem jogador pela Sombra. O resto tá por ali. Troca tiros. Pega a eliminação pra cima dele. O Nitro ganha o espaço do bombo, equipe. Nossa, balaça do Fouse. Pra cima do Naf, Napa. Ganhando aqui a vantagem. Igualdade numérica, né? Só que, por sua vez, a equipe da Liquid Inteligente vai pro bombo da A. Vai colocar C4 com tranquilidade no solo por lá. E Napa, vou falar, viu? Pra Nip aqui compensa guardar essas armas. Temos um provável sétimo ponto aqui. Creio eu que seja um 7x3. Muito provavelmente um 7x3, Amarelo. Não tem nem porquê ir pro round. Fouse coletou a WP. O Rampus tá de AK-47. Aqui é ponto deles. 7x3. Tá encaixando muito bem a agressividade. A equipe da Liquid na rampa do B. Tá sabendo fazer também, Amarelo. Variação tática, né? O que a gente sempre fala. Jogadores aqui têm que aplicar isso. Têm que fazer essa variação tática. Hora vai numa agressivada no meio. Hora vai numa agressivada do B. Rotaciona por A. Depois, agressiva. O fundo A aí tenta rotacionar pro B. Ou até mesmo faz o ataque e incisividade por parte da equipe no bomb site da A. Aqui, pedido de pausa e da Nip. Amarelo. Pede atenção dos jogadores aí o DJL. Né? Ou DJL. Quase parece a entrega, né, Amarelo? DJL? É, quase parece. E Napa. Momo, eu te odeio. Ué. Qual a mensagem que ele mandou, Napa? Você falando, fazendo comentário aí sobre o jogo, ele me solta aquilo ali, ó. Que corte de cabelo. Um estilo do Fozzi. Degradé invertido. Eu tive que mutar. Aí eu me recompus aqui, Napa. Voltei. Mas olha. Nossa, bubô. Cuidado com essas aí, cara. Aí acaba a transmissão. Aí vai falar o quê? Olha. Não tem como, Jafarzinho. Não tá. Como é que faz esse negócio desse? Olha o disparo do Reza aqui, avançado pra cima do Naf. Vai avançando pra cima do jogador Reza. A smoke feita pra tentar ganhar um controle por aqui. O Fozzi continua cravado lá da região do corredor da base CT. Molotov pra cima dele. Passa pelas chamas. A C4 chega no bombe. Vai sendo colocada no solo. Nossa, mas aí o Ponte já tava sendo exótico. O Ossi pega a iluminação pra cima do Zeteg. Consegue colocar C4 Choques no chão. O Napa ganha espaço pra base CT. O jogador de alto tá por ali. Faz a abertura pra cima do Choques no Foszi. Consegue mais uma eliminação. É um 4 contra 3 com um jogador Nitro avançando aqui pra região da Liga. Erra o primeiro disparo. O Reza passa agora pra região da base CT. Vai deixar uma puga atrás do jogador da Lipe que estão naquela região. O Ossi erra o disparo. Cai um pra cada lado. O Eligio pega a segunda eliminação dele aqui dentro do bombe. Vai pra cima. O Eligio caiu nas mãos do jogador. Plopkinapia C4 no solo. Vai pro Defuse. Abertura feita a eliminação do Nitro, mas ainda há tempo. 7x4 no marcador. 7x4 no marcador. Quatro jogadores eliminados. Amarelo não tem economia. Equipe da NIP. Problema atrás de problema, né? Consegue concluir o ponto, mas não consegue ficar com ao menos dois jogadores vivos. Amarelo, o que seria o mínimo e o provável pra equipe tentar levantar um pouquinho mais de dinheiro. Sobrar também com a AK-47 é importantíssimo, Amarelo. Ter uma AK-47 do lado do CT é muito bom. Tá aí o Ossi, Amarelo. Jogador estudioso. Jogador que tem capa 2. E olha lá, vamos dar uma olhada. NBA, você viu ali? Fazendo alusão aos arremessos ali. O torcedorzinho na Fancan. Dá uma olhada. Avançado aqui, pegando duas eliminações. O resto traz de volta o jogador Naufnapa. Vantagem numérica pra equipe da NIP. Mas, sete pontos desse lado TR aqui, pra mim, já tá de bom tamanho pra Liquid, viu? Tá muito bom. Uma boa metade pra eles, viu, rapaz? Nossa, uma metade perfeita pros jogadores da equipe da Liquid. Mandar uma tarde pra Lindaura Silva. Chegou agora. A Lindaura Silva chegou agora. Primeira interação. Seja muito bem-vinda. HLUIS TV. E boa tarde pra você. Avanço aqui do Elige pra cima do Rampos. Faz mais uma eliminação. Tem jogador pela casinha. Vai ganhando espaço. A equipe da Lacto com o UC fazendo abate aqui de mais um jogador pela região do meio. Na abertura cai ali o primeiro. Nas mãos do Fouze ganha espaço. O Elige pra abertura de Pixel foi eliminado também. O UC agora chegando lá pela região da Liga. Cai nas mãos dele. O Fouze Napa no degradê invertido. Ponto da NEP. Ponto da equipe da NIP, amarelo. Mas olha aí, de novo, olha o problema. A NIP não consegue jogar um round sobrevivendo com três mais, né, amarelo? Que dá economia pra pelo menos um dos jogadores. Dá um pouco mais. Levanta um pouco mais esse dinheiro. Como é que joga desse jeito? Toda hora vai ter que jogar com a economia apertada. Dá uma olhada. Quem mais tem, tem mil dinheiros, que é o Pose. E mesmo assim, ele fez drop de M1. Que problema gigante tá enfrentando a NIP por aqui. Tem um round econômico à Líquid. Vamos ver o que acontece. Eles precisam fazer esse round aqui ser perfeito. Saírem com cinco vivos. Perdão. Esse round é um round pra que isso aconteça, Napa. Essa é uma situação onde eles podem tentar trazer esse estilo de round, né? Com cinco jogadores ali sobrevivendo. Não perdendo nenhuma arma, levantando uma questão econômica. No avanço vem acontecendo pro Bombsite. Dá dentro do Bombsite. Tem a marcação do Rez. Ele tá ali atrás das caixas do Bombsite. Creio eu que seja... É isso mesmo. Tá tremendo um pouco aí, hein? Sei não. Passagem pra cima dele aqui. A mira não tá muito bem colocada ali. O jogador tá meio trêmulo. Nervosismo, né, Napa? Quarta de final, creio eu. Dois eliminados. Um pra ele. Um pro Rampos. Passagem do Nitro aqui. Pra região do Rato. Pode ser pego pelo Popski de lado. Faz eliminação pra cima dele. O Chicletinho, Napa. Enquanto isso, o Fozzi crava a mira pelo meio. Tem o último vivo ali. O Naf passando por aquela região. Pego pelo Fozzi na sequência. 7x6. É, amarelo. E eu vou falar um negócio. Isso daí, às vezes, é pra ajustar a sensibilidade, viu, amarelo? Pra ajustar a sense do mouse, né? O jogador dá aquela mexidinha no mouse pra saber se tá tudo certo. Se tá tudo ok. Às vezes o DPI tá certo. Mas a sensibilidade junto com o Windows, não, né? Lembrar de uma época antiga que você tinha que mexer na sense do Windows, na sense do mouse, na sense do CS, no DPI do mouse. Fazer o mouse de bolinha. É, fazer o que, né? E um abraço pro Henrique. Grande abraço, um grande abraço. E, ô, Rafa Souza. Amo sim você, Rafa Souza. É o cara que troca uma ideia bacana com a gente. Brinca bastante aqui na resenha. Não tem porquê ter um sentimento diferente. Ah, eu não amo, não. Que isso? Velho, cara, é... Que isso, Léa? Nossa, aí a Léa ia tapar, hein, né? Pra aparentemente a Léa ia tapar com você, hein? Sei lá. Não sei porquê. Mas... Bom, não queria tá na pele de quem tá torcendo pra Nip agora, né, amarelo? Tomando um 7x6 aí. É, aqui eles têm a vantagem, Napa. Provavelmente eles alcançam o sétimo ponto aqui, né? Caso trabalhem de maneira correta, a flashbang do Naf preparada ali pra abertura do UC. Faz aqui a passagem. Erra o primeiro disparo. O Fouse, agora o Zitek traz a eliminação pra cima do seu oponente que tava por ali na região do Mento em a marcação. Que isso, cara? Tá, tá... Olha, tá também ali o Thor, tem. Já foi de base. Toma. Ah, tá banido. É, pra aprender não ser sem educação. Tá banido e desbanido automático aqui. Pega o primeiro... O Napa tenta trocar de tiros por ali, recarregando o seu armamento, coloca em espera mesmo. Ele tá par, Napa. Caiu o segundo jogador, na sequência o Rampo Strat de volta. 7x7 confirmado. 7x7 confirmado. Empatada a partida, amarelo. Eu tô vendo isso, amarelo, porque vocês aí, né? A gente tem alguns amigos aqui na transmissão e a gente tá acompanhando um jogo de dois amigos, né? Que são da mesma residência, né? Um tio do outro, né? Segundo, né? A... A... Os estudos. E eles são torcedores da NIP. E a gente tá vendo os dois ali conversando com a Lia. Deve tá uma xingação de um lado e do outro, amarelos. Porque, olha... Deve tá uma bala aquilo ali. E, Napa, eu tava dando... Aqui o Foso pegou dois jogadores, né? Partindo o Elige pra dentro. Mas o que é isso? O Elige na pita? O que é isso? Só vai. Só vai, amarelo. O Rampo, Napa, chega aqui pela Bacete, Molotov agora pra segurar um pouco mais a movimentação dele na sequência de round. HE, Smoke, estão tacando tudo ali pra região do Rato. O Naitro tá aqui pela rampa fazendo a marcação de avanço da equipe da NIP. O tempo vai passando, vai ficando curto pra eles. Ninguém dá cara. O Elige agora segura a movimentação. A C4 foi clicada ali. O jogador vai defusando direto. Molotov pra cima do primeiro. Passa pela Smoke e consiga a vitória. 8x7 pra Napao. E estamos de volta, senhoras e senhores. Aqui, 8x pra NIP. 7x pra Liquid. Segunda metade na tela. Liquid agora que vai defender no seu mapa de escolha, Napao. É, amarelo. A NIP vai atacar. A Liquid defende. Já tem um Plopsk aí eliminando. O C aqui, aonde é complicado. Com você. 2x2, Napao. Aqui, 2x2. Na passagem pro Bome ali, leva alguns tiros do Foz. E chega na marcação. Os jogadores aqui junto ao Elige. Cai agora nas mãos do Iziteg. O segundo no contato vem pra cima. É o Nitro tentando abate pra cima de mais um oponente. Não consegue o disparo. Na sequência, cai ali até 4 nas mãos do Iziteg. Fica sozinho. Na passagem pela rampa, o Foz com o Plopsk chegando na movimentação pela região do Rato. O Iziteg, Napao, tá muito machucado. Aliás, o Foz tá muito machucado. Tem um smoke ali pro Rato. Defendendo a posição dos jogadores da Liquid por enquanto. Agora sim, ela se dissipa. É, e o Foz e o Plopsk fazem isso aí. Pega o primeiro. Tem aqui a movimentação do segundo jogador vivo. Tá disparo pra cima do primeiro oponente. Cravo ali com a sua mira pra dentro do bombe. O C4 foi pega. E agora? Vai rotacionar? Não vai? Qual é que vai ser, Napao? Eles vão pro bombe da A. Eles partem com tudo pro bombe da A. O NAF é o NAF. Pelo amor de Deus. Não é possível. É, aqui atrasou demais, né? Ué? Já? Ah, é, vamos de replay. Sim. Beleza, ponta da Niper aqui, Amaral. Aí, pronto. Voltou. C4 no solo. É, hoje tá legal, hein? O estagiário tá como? É, tá com pressa, né? Na peli que é crua, cabe logo. Aqui a passagem pro bombe. Pra tentar defusar a C4. O jogador clica na bomba. E avista ali o primeiro adversário. Faz eliminação. Parte ali pra ligação. Não encontra ninguém. O tempo vai ficando curto. Ele não tem defuse. E assim, é, vai embora, né? Não tem nem tempo. Já não tem tempo. Aqui ele vai apenas tentar fazer eliminação do oponente. Tenta ali os disparos pra cima do seu adversário. Parte pra cima com tudo pra tentar fazer eliminação. Derruba o oponente. Jogador de KD. 9x7. 9x7, Amarelo. Só pra aumentar o KD aí. Fica positivo na partida, né? Porque, olha, a identificação aqui que ele viu do C4 recuando. Era pra ele ter partido com tudo pro bombsite da A. Não era pra ele ter ficado lá no B. Rotaciona pro A, meu amigo. Investe. Aposta. Dá o all-in no A. Deu o all-in no B. Coisa errada. Teve plenty de C4. E aí, ponto da Nip. Amarelo a Nip atacando o Cravo. Primeiro ponto. Elige. Recebeu. Ei. Do NAF, hein? Olha a humildade do NAF aí, ó. Dropou pro Elige. E o M4 pode fazer a diferença esse M4 aqui. Problema todo é que o Elige tá no meio, Amarelo. Tá ali. Na boca da liga. Tem um jogador pelo rato aqui. Deixa um primeiro disparo. Tem mais gente por ali da equipe da Liquid. É um NAF que tá na... Aí caiu também. Agora o Elige traz de volta do lado de cá. Continua ganhando espaço. Pega mais uma eliminação. A C4, inclusive, foi eliminada. Tem avanço aqui do Rampos também na marcação. Pra cima dele. Um trofaz de eliminação. Pra cima do Ress traz de volta. Pra cima do Ossi do outro lado. Coleta ali a Eagle do seu oponente, Napa. E continua ele trabalhando aqui no meio. Cai agora nas mãos do jogador da equipe da Nip. Troca feita pelo Nitro. Olha. Um contra um. Tudo bem. A vantagem ainda é do Ress. Por saber do posicionamento do inimigo. E ter ali um armamento também forte. E além disso, 22 de HP nas mãos do Nitro. De qualquer maneira, Napa. Um round caríssimo. Mas caríssimo pra equipe da Nip por aqui. Quatro jogadores caíram, Napa. A C4 vai ser colocada no bombe da B. O Nitro tá fazendo. O Rigolzinho fez o Naf. Amarelo investe. Vai embora pela base TR. Corre, meu amigo. Ele tá demorando demais, né? Pra fazer. Agora ele vai identificar que a C4 não tá mais por ali. E vai entender que a C4 passou pro bombe. Não. Eu. 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 Tá, Napa. Falo por mim. Não iria pra esse round. Mas ele pode pegar de frente o jogador ainda. Pode. Ele pode trabalhar o jogador ali. Pode pegar o jogador, de repente, de lado. Ou algo do tipo. Mas, pela vida que ele tem, Napa. Eu não sei. Só que compensa. Ele não tem defuse. Ele vai ter que chegar no bombe pra defusar direto. Esse é o problema. Olha aí. Metade do tempo já se foi. Ele vai clicar na C4. Espera ali a movimentação do seu oponente. Marcação ali feita pela rampa. Sabe que o jogador tá por ali. Parte pra cima. Tenta eliminação. Não conecta. Clica de novo. Tira a cara agora da região de explosão. 10x7, Napa. E ficou elas por elas, né? No final das contas. É. Mas ele não precisava ter dado esse prefire, né? Do jeito que ele fez, Amarelo. Poderia ter esperado um pouquinho mais. Pra ganhar a coleta de informação, o jogador ia fazer abertura. Ele deu o prefire. Preferiu, né? Dar o prefire se complicou. E falando em prefire, sim. É um tiro antes da abertura do pixel do jogador oponente. Nesse prefire, ele acabou sendo espotado. E aí o Res ganhou o round amarelo. Ponto da equipe da Nip. 10 Nip. 7 Liquid. A Liquid agora joga armada. Acredito eu, né? Ou não? Acho que não. É eco... Na teoria, não, né? Na prática, eu acho que... Eco seco, eco seco. Eu esqueci. Eu esqueci, perdão. Na teoria, não. Mas, com quatro eliminações sobrando da SM4, dá pra trabalhar bem, viu? Ele que... O Nitro, que inclusive, sobrou com colete também, né? Tem colete. Olha lá. É. Sobrou um colete nas mãos dele ali. Vai trabalhar com a SM4 aí. E aí, do outro lado, vem com duas Mac10. Não tem o melhor dos armamentos também, a equipe da Nip. Claro, é uma vantagem gigantesca devido ao fato de não haver coletes do lado da equipe da Liquid. Mas, né? Essa SM4 aí, se conseguir encaixar os disparos, pode sim fazer muita bagunça. O que é isso? O que é isso, cara? Ah, mas você tem um admirador, viu? É. Ou pode fazer isso aí. Ceder armamento pro oponente, né? Porque também funciona. Né? Tenta ali fazer a coleta da M4, o jogador que tá pela rampa. Consegue agora pegar a arma ali, o fozo e troca de arma com o seu oponente. Sabe que tá machucado. Então, deixa ali a M4 pra algum companheiro. Avança o peito pela rampa, mais uma eliminação pra ele. Precisa também de dinheiro, de recursos, né? Pra WP, né? Napa. Vai tentando farmar nesse round. Tem aqui a passagem pela região do rato do Naf sendo eliminado. E olha aí, que maravilha, hein? Aliados até na eliminação. Dormindo abraçados ali os CTs. Ponto da NEP. Ponto da NEP, amarelo. Décimo primeiro ponto aqui. O jogo vai complicando pra equipe da Liquid. É o que eu falei no início da partida. Se levar esse mapa aqui, na Overpass vai ficar bem complicado pra equipe da Liquid. Ou seja, um provável 2x0, amarelo, e uma passagem da NIP. Olha. Mas, de qualquer maneira, gostando de ver o jogo da Liquid, viu? É um jogo diferente do que foi na fase de grupos. E teremos uma Liquid semana que vem, jogando na segunda-feira, amarelo. Já na disputa do RMR, hein? É, jogaço, Napa, jogaço. Preparem o coração, viu? Porque segunda-feira, a partir das 6 da manhã, começa o RMR, Napa. 6 da manhã, começa com Fúria e Leviatã, para Astronauts e Isurus. Tem aqui a movimentação no 4 contra 3. A Leper vai levando vantagem, Napa, nessa sequência de round. Tendo aqui, nesse início de round armado por eles, uma breve vantagem com também vantagem bélica, né? Tem um pouco menos de utilitárias, é bem verdade, mas jogadores bem postados. Uma marcação dupla na B, também a A ali, com uma marcação um pouco mais consistente. Deixam essa região do meio um pouco mais exposta, para segurar os bombes, né? Da maneira mais consistente possível. O Rés faz a eliminação aqui para cima do Elige, ganha espaço para dentro do bombe. Tem o Napa ainda ali na região do Rato. A C4 pode ser colocada no solo. Clica a primeira vez ali, não faz o plantio de C4. Sabe que tem um jogador pela região do Rato, agora sim, a C4 vai sendo colocada no solo. Tiros rolando por parte do Napa, não conectam. C4 no solo e a Napa podendo fazer o 10º ponto nessa sequência. Porque o Fulze está muito bem colocado, viu? O Fulze está muito bem postado ali no round. Três vivos de cada lado. Seria aqui para a Liquid uma tentativa complicada, porque não tem defuse, tem que trabalhar rápido. Eu imagino aqui, inclusive, guardar essas armas, Napa. Não sei não, viu? Olha aí, deu a... ou não, né? Dois eliminados já rapidamente. Parte para o bombe, o resto é por aqui. Espera a movimentação. Atinge-o-se, seu oponente, Napa. Belíssimo retake da Liquid. 11 a 8. E falha na marcação da equipe da NIP. Amarelo Fulze, que estava muito bem posicionado, abriu mão. Abriu mão aí do seu posicionamento na hora que fez o avanço. Ele ouviu os tiros e foi para cima. Só que ele não contava que o Outsi já estava ligado no posicionamento. E olha aí, tem torcedor da Fúria, Amarelo. São três. Hashtag Naparelo. Hashtag Gaulês. É isso? Cadê? Vamos ver. Viu ali? Vai sair de novo aqui para mim. É o Dign, Napa. Olha lá. Estamos juntos. O que é isso? Estamos juntos. O Dign está com o óculos invertido e um chapéu de colheita ali, meu amigo. Pelo amor de Deus. Dign, Dign, Dign. Olha aí. Está no chat conosco. É isso, Dign. Estamos juntos, cara. Obrigado pela menção aí. A gente ali na Funcamp, viu? Olha que beleza, Amarelo. Aqui. Onze a oito. Três eliminados da NIP. Um. Oi. Dois eliminados. Dois. Um da Liquid. São três já que caíram no round. Confundi-me, Amarelo. É pela beleza do Dign. Pegou ali. A C4 está sendo colocada no solo. Mais um eliminado pelo Nitro ali. O Fouse caindo também. O resto sobrando aqui na passagem para a região do fundo. Fica cego. Tenta os disparos. Caiu primeiro nas mãos dele. Troca feita pelo Nave. Onze a nove, Napa. Onze a nove. Recuperando bem a equipe da Liquid. Está encaixando o seu lado CT, Amarelo. Coletando pontos. Trazendo um trabalho, né? Fazendo aí redomínios e retakes para os bombsites atacados pela NIP. Muito bem coletado o ponto. E diferente da NIP, né, Amarelo? Que sofreu muito do lado CT. A Liquid faz um bom trabalho com três jogadores sobrevivendo. É isso? Ué. Eita, agora está lá. Careca. Calvo aos 20, Digg, hein? Viu ali? Eu vi. Quero ver de novo ainda. O Ossi pegou o primeiro. O Ossi o segundo. O Ossi o terceiro. Round rápido que não encaixa por enquanto para a equipe da NEP. E aí, a Liquid vai angariando aqui, talvez, seu décimo ponto. Um round bem... Olha, muito bem defendido pelo Ossi o Nafna. Esse bombe da B aqui é aparentemente fechado para reformas. Segundo a Liquid, né? É, segundo o Ossi, né, Amarelo? Que está recuperando aqui, viu? Está 9 barra 15. Não teve uma primeira metade muito boa. Mas começa a recuperar o seu cadê, né? Entrou no plano do governo. Meu cadê, minha vida. É, e olha os choques aí, Napa. Bem postado ali pela região do rato. Tem um pixel difícil. Porém, interessante, né? O Easy Tag aqui abriu para cima dele ali. Belíssima abertura. Só que aí o Nafna já está marcando aqui a saída da região do rato. Jogadores presos naquele setor do mapa. Não tem condição de sair por ali, Napa. Por enquanto, eles não conseguem voltar, né? Tem uma marcação interessante. O que é isso, cara? Tem uma marcação interessante aqui do Ossi agora pela região do rato. Easy Tag trabalha aqui uma smoke para poder fazer a abertura. Do outro lado, o Klopp tenta ganhar espaço na volta da marcação. Vê que não tem nenhum jogador por ali. Agora é... Aí o Nafna deu mole, hein? Perdeu o pixel, Nafna. Esquece, não volta, sabe? Tem jogador de frente para ele. Com 20 segundos, a C4 vai partindo ali pela região do rato para dentro do gombo da B. O Ossi tenta passar para uma CT agora na saída da smoke. Mais uma colocada pela equipe. Tá Nip que vai partir com tudo para dentro do gombo. A passagem é feita ali pelos jogadores. Pegou primeiro o Elige, cai na sequência. O Klopp que vai para cima nesse dois contra um. Tem ali a C4 sendo colocada no solo. Ossi crava a mira por aqui. Tenta o grande espaço. O Klopp que consegue sair da zona de disparo. Marcando um pouco mais esse expulso agora. Vai fazendo abertura pouco a pouco. O crava a mira na região ali de dentro do gombo. Ele que tá ali marcando, cravado. Esperando os disparos do Nitro para cima dele. O ponto é da Lekwitz. E aí tem um Ossi vivo. E sabendo que ele tá na região do sol ali, próximo da cabecinha amarelo. Cravado de Alpe. Olha o medo que coloca para cima dos jogadores da Nip. Principalmente dele que estava vivo. O Plopski amarelo. O chicletinho da tribo não conseguiu fazer o necessário ali para ganhar o round. Mas humildemente fez um Plante de C4. É, Napa. Aqui o ponto é da Lekwitz. Teve um Plante de C4. É bem verdade. Mas, de qualquer maneira, por se tratar de um round forçado no último. Esse aqui vem para uma economia mais consistente. O Elige avançando pelo meio, tentando buscar informação. Atinge ali um pouco o seu adversário. Tate para cima com tudo. Sabe que o jogador que estava por ali recuou. Na região da varanda do choque, você vai ganhando movimentação por aqui também. Tenta ficar um pouco mais... Olha aí, que isso? Tô louco. Aí atingiu ali bastante. Machuca o Plopski. Tira os varados por parte dele. Três jogadores já estão ralfados. Elige chega pela região do rato. Pega o primeiro. Pega o segundo ali. O Fouzzi foi eliminado também. Fica com 3 de HP. Agora tenta preservar a sua existência. Do outro lado, correndo ali os jogadores para trabalho aqui. Próximo arran... Eita, ficou aberto esse smoke. Uma brecha gigante na smoke ali. O Rez vai tentar se aproveitar dela. Faz o avanço. Só que o choque está bem colocado, Napa. Olha aí. Flashbank para cima dele. Tira a cara. O Naf agora e a equipe da Nip demorando bastante nesse trabalho, Napa. Bem vagarosa. A abertura feita. Meu amigo, o Naf estava com o pixel perfeito ali na cabeça do oponente. Que vinha na subida da rampa. Aqui é 11 e 11, né? Acho difícil para a Nip trazer de volta esse round. Inclusive, acho que nem a C4 vai conseguir colocar no solo. Muito difícil, Napa. Olha. Pô, esse tag ainda fez duas eliminações. Está bom. Fez duas. Foi humilde, amarelo. Aqui, a Angel Fla, amarelo, está pá, viu? Porque ela falou que quando ela aposta na Liquid, a Liquid perde. Quando ela aposta contra a Liquid, a Liquid ganha. Amarelo. Tudo igual. 11 e 11 no marcador. Cadê os emojis no chat, né? Alô, gente? 11 e 11. Aparente o Rafa está fazendo escola? Está. Pior que está, viu? A Angel Fla aí está tendo aulas com o Rafa Souza. E está ficando pá. Está aprendendo certinho, viu? Aposta perde e fica pá. Aqui o Chox identifica dois jogadores subindo, Napa. Ali pela região da varanda. Tira a cara. O Naf crava aqui pela região do meio, esperando o avanço que vem para cima dele. Com o Isiteg e Rampos, né? Ganhando esse espaço, Napa. E olha só. Volta. O Chox pega a eliminação para cima do primeiro jogador. Sabe da passagem do jogador pela base CT. Troca-tiro por aqui. O Elige cai nas mãos do primeiro adversário. Parte ali com uma flashbang mais alta. Agora o Naf ganhando espaço. Abertura em dupla. Ele pega o primeiro. O cara na sequência nas mãos do Rampos. Troca feita pela equipe da Nip. É importante. Um 3 contra 3 aqui nesse marcador numérico agora, Napa. Crava a mira pela região da Liga. O C erra um disparo. Fica machucado com 3 de HP agora, tentando reposicionar. Avanço pelo meio aqui dos jogadores. Não conectam o disparo. O bombe da B está totalmente livre. Não tem ninguém no bombe da B, Napa. Olha a postura da Liquid aqui. Esquisita. Agora sim, os jogadores vão chegando pela região. O choque. O Rampos finalizou, amiguinho. Que beleza. Dois contra um, Napa. Parte para a base CT ali com a C4 nas costas. Vai fazendo a abertura. Pega o primeiro adversário. Crava a mira. Cai nas mãos do Nitro. 12 a 11, Liquid. E olha... Que beleza, hein? Que beleza, Amarelo. Coitadinha da Lia nesse momento, Amarelo, que deve estar ouvindo com um bandalhão. Mas para brincar também, Amarelo, a gente, com o admin aqui, a gente pode soltar mais pessoas para ouvirem essas besteiras que estão soltando os jogadores da Nipi, porque a equipe da Liquid vira. É, Napa, vira num momento importante. Vira num momento bem importante. Vira aí num 12 a 11 agora. Os recursos não são tão bons por parte da equipe da Nipi. A Liquid perdeu bem bastante jogadores, é verdade, mas não tem tantos recursos assim a Nipi para um trabalho armado, creio eu, aqui. A não ser que eles forcem, o que também é complicado, né? É, eu acho que forçar não é uma opção agora, Amarelo. Eu acho que não. Não deveria, né, pelo menos. Tentar fazer um round econômico e com muita violência avançar para um bombsite. Para tentar entender um pouquinho o setup de defesa da equipe da Liquid. Ó, tem um K nas mãos ali do Zeteg e é só, Napa. É tudo que tem a equipe da Nipi, além de alguns coletes e Eagles, né? Mas ainda é pouco para um round onde você tem que buscar a vitória. A virada no placar aconteceu, os jogadores vêm avançando para o bombsite da A. O C tá cravado por aqui, o Elige ali na caixa gorda esperando a movimentação dos oponentes. Não dá cara em momento algum, pezinho feito ali, não acha ninguém na casinha. Espaço vencendo o ganho, o Elige continua cravado, não dá cara. O trabalho da equipe da Nipi, Napa, agora é um pouco mais lento, né? Vai tentando buscar espaço ali para dentro do bomba. E o Elige continua cravado ali pela região da caixa. Nossa! O Elige não conecta o tiro, cai também o Nitro. 12x11, olha, não tem dinheiro a equipe da Liga, Napa. O Elige não tá bem não, viu? Eles não têm recurso, Napa. O avanço aqui do Zeteg, o Choque chegando pelas costas, vai ouvindo a movimentação, o jogador Rampos, crava a mira por ali, tenta o disparo, faz o abate para cima dele. O Choque deixa num 3 contra 2, mas olha, é recuperar essa WP. Embora a equipe da Liga não tem recurso para trabalhar isso aqui não. Então, se perde esse round, a virada pode vir por parte da Nipi, viu? É, o Ossi não tá bem. O Ossi não tá nada bem. E aqui a passagem pro bom. Tiros fáceis agora. Exatamente, errando tiros que ele não costuma errar, né, Napa? A saída pela base CT é feita, o Napa tá por ali, vai trocando tiros, cai nas mãos do Fouse. Recupera a WP, o jogador da equipe da Nipi. 12x12. Eita! Não, 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 não. Não recuperou foi nada. Mas caiu foi todo mundo. Ninguém recuperou nada aqui, amarelo. Ah, cara, aí fica difícil, hein? Olha que situação da Nipi aqui, perdendo todos os jogadores. Olha, eles compraram, tudo bem, é um round onde compram tudo que tem, né, tudo que conseguem, tudo que podem. Mas não trazem nenhum tipo de recurso. Três jogadores perdendo arma na explosão, aí abalo, viu? Um abalo total, amarelo. E o problema todo é que esse round aqui do outro lado, né, da Nipi, aliás, da Liquid, é um lado que eles estão trazendo ali uma compra conforme pode até 2k. Certo? Se por um acaso, amarelo, eles conseguirem uma situação ali que só saia um jogador vivo da Nipi, já dá um atraso gigantesco nesse levante de economia. É, vai tentar bagunçar, né, com esse M4 que tem, algumas CZs ali nas mãos dos jogadores. O bombe da B é o bombe mais fortalecido até o presente momento, né, com um minuto restante, ninguém deu a cara ainda, ninguém fez abertura. Agora, talvez haja uma eliminação. É, não houve eliminação, mas houve um spot ali de pelo menos um jogador da equipe da Nipi. A HE é feita ali pra região da casinha, não acha ninguém, o jogador pôs nessa movimentação. A C4 vai sendo passada ali pela região do meio, jogadores trabalhando no Smokes pra fechar a visão do mapa. O Choque está pela região da Liga esperando a movimentação que venha pra cima dele. Crava a mira por aqui, são dois jogadores nessa passagem. Tem o trabalho aqui de passar pra dentro do bombe, ele vai sendo pego de lado. Aí, vacilou na marcação, meu amigo. Pois, hein, marca o pixel oposto, espero, deixa o jogador passar pro bombe sem te ver, enfim, né. Aqui caiu também o NafiNap, 13 pra Nepi, 12 pra Liquid. 13 a 12, amarelo. De qualquer maneira, o próximo round é armado pra equipe da Team Liquid. O jogador Plobski tá fazendo a cobertura da região do quadrado. Enquanto isso, tem jogador na base CT e também tem no fundo, Pose. Olha, ele é rápido, amarelo, ele é um bom jogador. E aí? A pergunta do torcedor sempre é a mesma. Compensa o device voltar pra Nipi? Eu já falei que eu acho que ele não volta. É Nipi. Olha, eu acho que vão deixar o Far League jogar o Major aí na Astralis. A Astralis não vence o Major, também não sei, né, do jeito que tá jogando aí. Não sei se vai ter vida fácil na RMR e o Dedê volta pra Astralis. Ah, que saudades do Dedê. Eu não acho que ele volte não, viu, Napa? Isso aí, pra mim, tá com aquela situação de... O jogador já tá... Olha... Querendo ir embora, tá? Tá forçando a barra ali, de repente, pra uma saída. Olha o Fih aí, ó. E a Nipi, às vezes, vai falar. Sou tão chata que não vou deixar. E aí, amarelo? Tem, existe essa situação também, hein? Aí vai ficar essa questão aí de, né, esperar pra ver o que acontece. Mas, acredito que a ideia dele não seja voltar. Se voltar, Napa... Olha, é, vê só. Vai voltar com uma atuação aí, bizonha. Ué. Eita, que mensagem, hein, Jaburu? Então, né? Agora, exatamente. Quem são os japazinhos, né? Fazendo inveja pra gente ali, ó. Lia, não bane não. Só ameaça, tá? Porque isso é perigoso. Isso aí vive as margens da lei. Tem aqui um cinco contra três, Napa Liquid tentando trazer de volta. Não, Lia, esse não. Esse é perigo, Lia. Perigo. Não. Vai ter que se mudar. Aí é, Lia. Nossa, Lia. Vai embora da sua casa, Lia. Tira seus parentes, tira os ratões ali. Vai embora, Lia. Nossa. Buja pras colinas, Lia. Bani o cara errado. Nossa. Passarinho aqui. Ali é trombadinha, né, amarelo? Ela é trombadinha, então sabe com quem que ela tá mexendo. É, a gente... Exato. A gente tem que lembrar, Napa, que talvez, ô, Jafarzinho, o perigo seja você aí, ó. Sem ter pra onde fugir. É? Ali, até ali, a disposição, um mundão inteiro pra ela trabalhar na fuga. Você não tem pra onde correr dela, viu, Jafarzinho? Ela sabe onde você tá. Sabe, inclusive, a cela que você tá. E agora? Ela é do Complexo Feminino. Agora, amarelo, é Angel Fla. Fala dele, né? Fala do menino aí, ó. Do O.C. Resolveu fazer a braba. Só que o problema é que ele perdeu a WP. Acredito eu, amarelo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Olha o Plopskin. O round tinha acabado ou se perdeu a WP. Será que ele traz de novo? Napa, segura meu som um minuto aí, por gentileza. Seguro. Te dou um minuto. Não, não... Eu tenho que parar de ter esses pensamentos. Não dá, não dá, tá difícil. Aqui, amarelo, round do jogo. Pode falar, Napa. Round do jogo. É, C4 no solo. O Nitro avançou pela região do fundo. Tem passagem pra espadeira e por ali. Dois eliminados da equipe da Liquid. E aí, a Nip vai levando a melhor no round, Napa. Aqui, 14 e 13 pra eles. Os ninjas em pajamas. Olha, situação difícil, complicada. A Chox já vai indo embora. A Naf também, amarelo. Meu amigo do céu. É, não tem o que fazer, não. Os ninjas em pajamas levam o melhor, Napa. E aí, eu te pergunto o seguinte. A Liquid tá deixando o bombear como a Nip fez. Tá parada. Olha. Napa, que interessante. O Naf foi roubado ali pela explosão da C4. Você viu? Vi. Beleza, hein. Olha, o Nitro, Napa, ele tava bem posicionado. Ele tinha um posicionamento interessante ali pela região do fundo. Ele podia deixar, né, o EasyTag fazer a passagem por ele. Não sei se o EasyTag abriu o pixel completo ali pro canto do mapa. Eu acredito que não. Não, na minha visão, não. Na minha visão, não. É, então. Aí ele tava aqui. Olha o lunático aí, ó. Olha lá. Bom, beleza, né. Vamos lá. 14 a 13. Se ele ficasse parado, amarelo, ele conseguiria pegar a passagem do EasyTag. Então, aí teria uma situação bem melhor na equipe da Liquid, Napa. Porque ele teria um posicionamento forte. Você viu o pai ali na fancam? Olha... Olha... Quanto tempo você tem de cronômetro aí, Napa? É que eu tô vendo pelo retorno também, né, amarelo? Ah, tá. Nossa, que susto que eu tomei, cara. Eu ia falar... Gente, esse cara passou na fancam já tem dois dias aqui. Eita! Olha o Lig, Napa. Como é que vem? Forte ali, o Lig. Traz a primeira eliminação favorável. A equipe da Liquid avança aqui do meio pelo Rampos. Cai nas mãos do Ossi. Tem a continuação de passagem feita. Troca feita pelo Napa. Boa pra equipe da Liquid, Napa. Temos um quatro contra dois. Avança pro bombe da B. Tem jogador ali fazendo a marcação pelo Rato. Quem é o centroavante? É o Shox, Napa. Ele vai ali ganhando espaço pouco a pouco. Vai ver a utilitária passando ali pela região da base TR. Crava a mira por aqui. Se esconde do primeiro contato do adversário. Agora sim sabe da passagem pro bombe dos jogadores da equipe da NAP. Avisa, né, sua equipe, sobre o que está acontecendo, sobre o ocorrido, Napa. E joga o After Plant. Vem aqui cravando a mira o foco. Faz a abertura. Nossa, que abertura, Shox. É isso. Agora o Napa traz de volta pra cima do foco. O último vive ao resto machucado. Já explotado pela base CT. Flash Bang. Ele crava a mira pela rampa. Tenta os disparos. Não conecta. Agora sim pega o primeiro. Tenta derrubar o segundo. O Napa. Dois contos. Agora no um contra o Ossi. O Napa garante o 3x1. O Pulta da Nip 15x13, Napa. 19 de vida era isso? 19 de vida? Meu amigo, traz na conta dele porque ele fez um clutch 1v3, amarelo. Não é possível. Não é possível. Não, Liquid. Não. Cola boneco. Só isso, Napa. Só isso. Não cola boneco e joga junto. Feliz de novo. Primeira eliminação ali. Agora vai tentar tirar armamento da zona de guerra. O jogador da equipe da Nip, Napa. O Ossi aqui cravado esperando alguma movimentação que venha para o bombe da B. Por enquanto nada acontece. 4 vivos apenas na equipe da Nip contra 5 da Liquid. Mas se trata de um round econômico. Um round onde tem ali pistolas no máximo ali com jogadores. Uma scout nas mãos do Ossi e nada mais. Nem sequer... Ah, não tem defesa sim nas mãos do Napa. Ué. Beleza. A gente nem viu acontecendo as eliminações. Estamos vendo de novo. 15x13, Napa. Replay está online hoje, né? Ah. Tá. Replayzão está como? Trabalho aqui. Para o bombe da B acontecendo. Rampos ganhando ali informação. Jogando o HE para dentro do bombe. Tenta aproximar-se um pouco mais ali pela smoke, Napa. Enquanto o Choque está do outro lado ali da smoke. Tentando fazer um trabalho mais próximo a essa região. Pega o Ossi. Cai na sequência nas mãos do Elige ali do jogador. Reza o Choque. Pega mais uma eliminação. Parte para cima. O Zitek traz a eliminação. O Fouza agora está sozinho contra três jogadores. De novo. Meu amigo. Contra três. A C4 vai ser colocada no solo. Jogadores trabalham aqui na movimentação pela base CT. A smoke está por ali. Leva alguns tiros do Fouza. Fica bem machucado. Parte ali para a região do Rato. Leva tiros do Napa. Cai nas mãos do Napa. Agora sim trabalaram bem esse 3x1, hein? 15 a 14, Napa. 15 a 14. Ele, Naf, que tem o kit defuse. Todos já pegaram armamentos. Para quem está no chat aí, a gente fala, né? Último round do tempo regulamentar. GG ou OT? É, e mandar um salve. Uma boa tarde aí para o 3 Minutes for Play, Napa. Chegando com a gente aqui na Galoas TV. Salve. Boa tarde para você. Salve. Uma boa tarde para ele que está chegando por aqui. Amarelo. Aqui, um round econômico, amarelo. Que a Liquid grava e teremos GG ou OT no chat. OT, né? Confio, Mount. Confio, Mount. Se for para o overtime, vamos para o Guinness. É só o que eu penso. Aqui é a marcação pela região OT, OT, segundo ali o Vieira, no francês. Né, Napa? Movimentação aqui, disparos até a base CT. Não conectam para cima de ninguém. 15 a 14. A Nip no round de vencer a partida agora. Último round. O Rampos foi eliminado. Tem a desvantagem, a equipe da Nip. Tem o Rez avançando pela varanda. Olha, os quatro jogadores nesse setor do mapa. Indicam ali, né? Inicialmente, um ataque mais forte para o boom da B. A execução de granadas vai acontecer, creio eu, Napa. Nessa sequência, olha aí. Vem o trabalho aqui com as granadas da equipe da Liquid, segurando um pouco mais a movimentação. O plástico que vai avançando. Vem a execução feita para esse bomb site aqui. Smoke fecha a visão dos dois lados ali do bombe. A C4 pode passar para ser efetuado o plant agora com os jogadores da equipe da Nip. Chega ali no solo a C4 para ser colocada no chão. 5 contra 4. After Plant na tela e o Nitro dando a volta ainda bem distante lá na base TR. Olha, enquanto isso, no lustre do castelo. Olha aí, ó. É. Aqui tem que tentar. Tem lento ali. É. Isso é complicado, hein, amarelo. Isso é muito complicado, amarelo. Tem dois kit de pews ainda. E ele vem no shield, Napa. Ah, não. Aqui acabou. Ele está vindo no shield, Napa. O que é isso? Aqui, Nip 1 a 0 para cima da Liquid, Napa 1. É, não dá para voltar, não, amarelo. Aqui, AK. Não, ele demorou tanto que ele chegou sem tempo para defusar. Exatamente, amarelo. Ele poderia ter agido um pouco mais rápido. Mas aí, né, é falta de timing. Aqui encerramos o primeiro confronto entre Nip e...